Essa novinha é maluca, com ela ninguém se mete Não quer empresário, só quer sentar pro set Essa novinha é maluca, com ela ninguém se mete Não quer empresário, só quer sentar pro set Senta pro set, pro set, senta 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 pro set, Ítalo Cidias O Nuno da Música gravando tudo Cartão clonado, cartão clonado É tropa do... Essa novinha é maluca Com ela ninguém se mete Essa novinha é maluca Com ela ninguém se mete Não quer empresário Só quer sentar pro set Não quer empresário Essa novinha é maluca Ninguém se mete Você é linda mãe Você é linda Não quer empresário Aí você chama a novinha E fala assim pra ela Senta pro set Agora senta Senta pro set É isso aí Só salinhão, só salinhão, só salinhão Essa equipe é barril Essa equipe não tem otário Essa equipe é barril Essa equipe não tem otário Sabe de que que eu tô falando? É a tropa dos telionatários Sabe de que que eu tô falando? É a tropa dos telionatários É a tropa do cartão clonado Cartão clonado Cartão clonado Mudração e rebola Jeff Tatu Cartão clonado É a tropa do cartão clonado Cartão clonado Vai, 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 vai Eu sou o mestre dos magos Cartão clonado Eu sou o mestre dos marcos Essa equipe é barril, essa equipe não tem ontário Eu sou o mestre dos marcos Essa equipe é barril, essa equipe não tem ontário Essa equipe é barril, essa equipe não tem ontário Sabe de quem que eu tô falando? é a tropa do estelionatário sabe de que que eu to falando? é as tropas do estelionatário é a tropa do cartão clonado 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 Legenda por Sônia Ruberti